E neste primeiro semestre, além do plano agrícola e pecuário, também foram lançadas outras ações para estimular o crescimento brasileiro, como destacou ainda o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Uma das políticas para incentivar a retomada do crescimento no Brasil, segundo o ministro do Planejamento, é o programa de investimentos em logística, que vai destinar quase 200 bilhões de reais para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transporte do país. Os investimentos vão ser destinados para rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Neste ano, o governo também encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. Chamada de Plano de Proteção ao Emprego, a proposta permite a redução da jornada de trabalho em até 30%, com uma complementação salarial do funcionário pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uma outra medida lançada neste semestre para incentivar a retomada do crescimento brasileiro é o Plano Nacional de Exportações. Este programa quer incentivar o setor produtivo e abrir espaço no mercado mundial. Há grande potencial de investimento no Brasil, há interesse de investidores nacionais e estrangeiros e esse potencial que vai gerar um aumento de produtividade. Principalmente nesse momento em que há um grande debate político, as instituições brasileiras estão funcionando. O Congresso Brasileiro aprovou várias iniciativas que o governo enviou para aquela casa, aprovou com aperfeiçoamentos, propôs novas iniciativas ao governo que nós estamos discutindo e nós faz parte da nossa agenda enviar nesse segundo semestre um novo conjunto de iniciativas de melhoras de produtividade e simplificação tributária, principalmente. Já lançamos o programa de proteção ao emprego, então há uma pauta positiva e uma pauta positiva não é só do governo federal, é de todo o Estado brasileiro, identificando, mesmo numa fase de maiores dificuldades econômicas, há potenciais de aumento de produtividade e recuperação. O setor exportador já está respondendo ao realinhamento de taxa de câmbio, já há uma recuperação das exportações brasileiras. Então a agenda positiva faz parte do esforço de reequilíbrio, até porque o reequilíbrio fiscal depende da recuperação do crescimento e o crescimento depende do reequilíbrio fiscal. Um não anda sem o outro.